Música Embalados pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, foram comemorados os 50 anos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. O evento, na manhã desta segunda-feira, dia 19, na Casa da Música da OSPA, no Centro Administrativo, reuniu servidores e convidados, entre eles o governador Eduardo Leite. Após a reestruturação administrativa realizada no início do atual governo, a Secretaria ampliou o leque de atribuições. Além de ser responsável pelo planejamento de políticas públicas e pela elaboração das peças orçamentárias, passou a gerir os recursos humanos e o patrimônio do Estado. Eu acho que é muito importante a gente lembrar, e aí eu vou falar primeiro do mapa estratégico, lembrar que nós temos aqui uma missão, nós estamos aqui com objetivos específicos e nós temos valores que vão agregar ao governo, ao Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. É esse o nosso objetivo, trabalhando dentro daquilo que são as nossas atribuições como Secretaria de Planejamento. Seja nas compras, nas licitações, na gestão de pessoas, seja na gestão de patrimônio, seja na gestão de informação, mas nós vamos dar o nosso melhor para que isso aconteça. E aí a Secretaria faz 50 anos, é uma Secretaria importante do ponto de vista estrutural do governo, tem o seu papel, o seu marco. São 50 anos, a gente espera que ela continue cada vez mais forte fazendo esse papel. E eu tenho orgulho de ser a primeira mulher secretária de planejamento do Rio Grande do Sul, isso me deixa muito lisonjeada, e poder valorizar esses servidores que são comprometidos com a ética, com a excelência e com a entrega do melhor resultado para a sociedade. A Secretaria do Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, quando completa seus 50 anos, ela, não tenho dúvida, se fortalece com a liderança da nossa secretária Leani aqui, dentro desse propósito, para fazer do Rio Grande do Sul o Estado que todos nós queremos. Ela busca promover o alinhamento das secretarias, organiza o orçamento, a gestão, a governança, com o apoio de outras secretarias, evidentemente, para isso. Gere recursos humanos, que são fundamentais, nós fizemos, trouxemos para dentro da secretaria os recursos humanos, que são ferramenta essencial para o atingimento dos objetivos também, e que entendíamos aí, estavam relegados a um segundo plano, e que precisavam ocupar papel central na gestão do governo, a gestão dos recursos humanos do Estado do Rio Grande do Sul. E, por isso, sou muito grato a todos os servidores que a ela se dedicam, e a todos os nossos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. O aniversário da Secretaria do Planejamento é um pouco o aniversário de todos nós, então, parabéns, felicidades, vida longa, a CEPLAG e ao nosso Rio Grande. Bom dia.